Fala galera, mais um vídeo aqui do canal The Norte e hoje galera eu vou fazer o unboxing da minha fonte galera Eu comprei essa fonte aqui lá, todo mundo tá vendo o símbolo aqui, todo mundo já sabe Da onde é esse símbolo aqui ó, da Amazon galera, é o símbolozinho da Amazon Comprei no site da Amazon essa bombinha aqui, essa bomba na verdade, que é uma fonte né Não é fonte bomba não galera, é uma fonte até mais ou menos razoável na verdade É uma fonte eu acho intermediária Então eu comprei ela lá no site da Amazon, tava um precinho bacana tá Tá aqui, acabou de chegar, eu já vou fazer o unboxing dela tá, pra vocês aí Já vou abrir, tá lacrado aqui ó, não foi aberto ainda o produto tá Demorou galera, demorou pouco, demorou o que? Acho que uns 8 dias pra chegar Acho que uns 8 dias pra chegar, veio via correio né Eu sou assinante Prime né, e o produto veio, pra quem é assinante Prime né, veio um pouquinho mais rápido aí Tá, mas eu achei estranho, veio via, foi enviado via correio, tá, e veio, achei que veio rápido demais, veio até rápido né Correio sempre é uma demora né galera, se não fosse é Dex é uma demora Então, chegou, chegou rápido, chegou rápido, vou abrir pra vocês aqui Tá difícil aqui galera, tô gravando com a mão e tentando abrir com a outra aqui, beleza, vou abrir aqui Pronto, tá aberto aqui, vou mostrar ela pra vocês aqui, a fonte, uma marca até, acho que é uma marca brasileira né PCIS é uma marca brasileira, tá aqui galera, a fonte, uma box aqui, em cima da mesa aqui, da cozinha Aqui galera ó, essa aqui é a fonte ó, da PCIS, com PFC ativo tá, uma fonte ATX, tá, vamos abrir ela aqui Vamos ver por onde abriu ela aqui, não é aqui Vamos achar aqui galera, ver se ela veio lacrada também Ela veio lacrada pessoal, deixa eu ver aqui pessoal Não, galera, lembrando que ela não veio lacrada tá Tem uns que vem com adesivinha bem aqui assim, lacrada Essa não veio, tá, vou mostrar pra vocês aqui, vou abrir, olha aqui galera Bacana a fonte Né, manualzinho, essa é de 600 watts, tá galera, manualzinho, minha filha tá no olhar ali Abri pra vocês aqui, eu vou mostrar, galera, depois que chegar a outra, comprei a placa mãe também Vou fazer um unboxing dela pra vocês também Quando chegar a placa mãe também, eu vou tá filmando pra vocês aí também, fazendo um unboxing também da placa mãe, tá Veio bem lacrada, aqui veio bem, bem, bem ajeitada mesmo, tá Veio bem, 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 bem embalada né galera Abri pra vocês aqui Vou abrir já e mostrar pra vocês a fonte Olha aí galera Bacana, bacana a fonte Os cabos, tudo A única coisa que não vem galera, é o cabo de força, tá O cabo de força não vem, tá Vou ter que comprar separado, já tava escrito no anúncio que não vinha o cabo de força Problema não, esse cabo a gente compra aqui Tá, a fontinha aí, depois eu vou testar ela, quando chegar a placa mãe eu vou montar o PC Eu vou testar ela, belezinha galera Agora se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal, tá Vou deixar o link na descrição do vídeo aí, dessa fonte aqui, tá galera Depois eu vou dar uns comentários se ela é boa ou não, depois que eu usar ela, fazer o unboxing dela, tá Lembrando que ela tem IPFC ativo, só não é o 30 Plus, se eu não me engano Parece, tô vendo aqui no momento não, mas depois eu vou ver, pesquisar mais certinho sobre ela Tá galera, é isso aí, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal Pra sempre estar ajudando a nós, beleza, tamo juntos